O Vírus Cursinho oferece turmas isolados em diversas disciplinas comuns aos processos eletivos públicos e privados. Pra você tirar todas as suas dúvidas sobre aquela matéria difícil e conquistar a tão sonhada aprovação. Turmas abertas, química, humanas, física, biologia, linguagens, redação e matemática. Matricule-se já e complemente a sua preparação. Prepare-se com quem entende de aprovação. Prepare-se no Vírus Cursinho. Vírus Cursinho 3422 0500. Vírus Cursinho 34.